Pernambuco é o lugar. Apoio. Tão bom assim? Só aqui. Governo de Pernambuco. Pernambuco é o lugar. Arte. Do sertão ao litoral. Do batuque raiz, a harmonia do frevo. É coco, cavalo marinho, forró e mais tantos e tantos ritmos. Danças que só tem aqui. Como já dizia Luiz Gonzaga, na Feira de Caruaru tem tudo o que a gente quer. E a Betta foi conferir. Betta, você está no Agreste de Pernambuco. E você já ouviu falar na Feira de Caruaru? Não, ainda não. Pois bem, a Feira de Caruaru é um lugar onde a gente encontra de tudo. E a gente quer que você conheça e descubra essa feira. Que tal? Então, vamos nessa. Acho legal, hein? Eu adoro o macicolado. Ah, tem cuia aqui, olha. Gente, vamos entrar agora na lojinha e ver todas as batas que tem aqui, vestidas maravilhosas. Isso aqui é a minha cara, ó. Gente, tem muita coisa fofa e barata, gente. É fofa barata aqui. Olha que linda, gente. Ela é toda em rosa e azul. Tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru, banana, laranja e manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvida e tem cururu. Tem bode, carneiro e porco, se duvida e tem cururu. Vejam como a gente chega aqui no Museu do Mestre Vitalino, gente. Vem comigo. Com música! Quem nunca foi já ouviu falar e se você for, vai gostar. Quem já foi, volta sempre lá pra dançar forró. No arraia tem com dias antes do São João. As ruas já estão enfeitadas, já tem milho verde na feira. A terra do brejo é molhada. O velho carrega o bacamato e o menino com certa ronqueira. A moça faz um vestido novo, a velha pisa a fogueira. Açaí do gilá sai pela rua, não deixa o bairro a um minuto só. E é por isso que Caruaru é a capital do gilá. Olá! Seja bem-vindo. Obrigada! A casa do Mestre Vitalino. Sou um dos filhos que deu essa oportunidade. O maior artesano do Brasil. Aqui é a casa onde o Mestre morou. A última casa do Mestre Vitalino. Foi em 1959. Ele faleceu em 1963. Foi a vida do Mestre Vitalino. Não teve riqueza, foi uma coisa muito simples. Mas que deu essa riqueza ao nosso mundo, ao nosso Pernambuco, principalmente, e ao nosso Brasil. Então tá aí, a história do Mestre Vitalino. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Obrigada. O boneco do Mestre Vitalino. Seis anos de idade, o Mestre fazia boizinho de trabalho, para brincar. Mais ou menos, dentro dos seis anos, ele fez uma peça dessa. Chama-se o Caçador de Gato Maracajá. É uma árvore. Três gatinhos do mato, o Cachorro Rapuando e o Caçador de Gato Maracajá. Então daqui dessa peça, ele se viu, fez 120 tipos de peças que são toda a palestra do Mestre. Da mistura da lama, saber tirar, a imagem de toda Maria e todos elas. Obrigada. Deixa eu te dar um beijo aqui no senhor. Obrigada. Viu? Espera aí. Quando amanhã os clarinhos vão tocar, as nossas webcelebridades se reúnem para curtir as prévias de carnaval no Recife e em Olinda. Pernambuco é o lugar. Até lá. Pernambuco é o lugar. Pernambuco é o lugar. Apoio. Tão bom assim, só aqui. Governo de Pernambuco.